Olá, conheça o Memorial do Rio Iguaçu em Curitiba que foi reaberto ao público. Veja ainda que pensando em evitar as fake news, pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina criaram um programa para impedir as notícias falsas sobre a Covid-19. A gente também mostra que no Paraná, quem quiser pode fazer a carteira de identidade pelo próprio celular. E tem ainda uma ótima opção para entreter os pequenos em casa. É a hora do conto da Biblioteca Pública do Paraná. Estes e outros assuntos você vê a partir de agora no Descubra Paraná. Um lugar que faz a gente pensar sobre a importância da conservação dos rios. O Memorial do Rio Iguaçu em Curitiba foi reaberto ao público depois de ficar fechado por causa da pandemia do novo coronavírus. A visitação agora é feita seguindo as normas de segurança para evitar a disseminação da Covid-19. Cartazes informativos, aferição de temperatura, álcool em gel. As visitas foram retomadas seguindo todo um protocolo de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Ao chegar no local você vai ser medido a sua temperatura, você vai passar a água na sua mão e você sempre assina um livro de presença. Aqui os bebedores eles são somente com garrafinha de água, o banheiro tem um limite de pessoas e nós estamos atendendo apenas 10 pessoas aqui no espaço por vez. No térreo do espaço administrado pela Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, exposições itinerantes, como a que mostra o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto. Quem vai até o local descobre, por exemplo, a quantidade de resíduos gerada todos os dias no estado e brinca com uma roleta que indica o que pode e o que não pode ser descartado no esgoto. Outra amostra destaca os resíduos sólidos e chama a atenção para o consumo consciente e a corresponsabilidade ambiental de todos. Nessa exposição a gente trabalha a separação do lixo, trabalha o consumo consciente, trabalha as diversas formas de assinação correta e a responsabilidade compartilhada que instituições, empresas e sociedade têm sobre esse problema. No piso superior, a história do saneamento no Paraná também merece atenção. Tem algumas peças que a gente acha muito bonitas e importantes para a história do saneamento no Paraná, como a carranca de leão, que é um bebedouro que tem, no reservatório do Carvalho, que é um reservatório centenário que fica em Piracuara e que foi o primeiro que abasteceu Curitiba. Mas é o maior rio do Paraná a quem se dedica o espaço, do nome do memorial ao significado. Afinal, Iguaçu, em língua guarani, é rio grande. Grandiosidade resumida graficamente nessa mesa expositória, que traz o percurso, desde sua nascente até as cataratas, na tríplice fronteira. No local, o visitante é convidado a navegar por uma exposição permanente, que conta a história, curiosidades e características, além de destacar a importância do rio Iguaçu. Maquetes e painéis ilustrativos com informações sobre a extensão geográfica da Bacia do Iguaçu, seus afluentes, as comunidades indígenas e fauna e flora ao redor do rio. A exposição também dimensiona a capacidade de geração de energia, a navegação e o potencial turístico do rio, que tem uma vazão de 1.746 metros cúbicos por segundo. E, claro, é uma das maravilhas da natureza e um dos locais mais visitados do Brasil. O governo do Paraná se utilizou muito desse rio para se utilizar como transporte. Naquela época, só se fazia transporte por vapores e por barcos. Então, o rio Iguaçu possibilitou o início de algumas cidades, como Porto Amazonas, São Mateus do Sul, União da Vitória, que iniciaram como portos para receber tanto as pessoas que navegavam pelo rio Iguaçu, como as mercadorias, como a erva mate, a madeira, que era o foco principal daquela época. E esses portos cresceram e se tornaram cidades. Este engenheiro trouxe a filha Helena, de 5 anos. Os dois ficaram encantados. E a gente entendeu também um pouco melhor como é o tratamento da água. A gente não conhecia, então foi muito rico para a nossa aprendizagem. O passeio é concluído num mirante de 30 metros de altura. O prédio arrojado no bairro Uberaba, em Curitiba, é sustentável. Tem geração de energia solar para iluminar a área externa, um sistema inteligente de compostagem e uma horta orgânica. Sem falar que o Parque da Imigração Japonesa, no limite entre a capital e São José dos Pinhais, tem atrativos como 3 quilômetros de ciclovia e pista para caminhada, para toda a família aproveitar. O Memorial do Rio Iguaçu funciona como espaço de educação para a sustentabilidade, com ações dirigidas a estudantes e a comunidade em geral. Esse espaço permite uma reflexão sobre a questão ambiental e sobre a importância que isso tem para as nossas vidas nas diversas dimensões. O Memorial do Rio Iguaçu fica aberto de terça a domingo. A visitação dos alunos e grupos com mais de 20 pessoas ocorre de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E é preciso agendar por e-mail. Aos finais de semana, o espaço está aberto ao público. Nos dez primeiros meses de 2020, os portos do Paraná movimentaram o equivalente a 92% do total de todo o ano passado. Com isso, o Estado se prepara para ultrapassar o recorde histórico de 53 milhões de toneladas no ano, alcançado em 2019. Se repetir o bom desempenho dos últimos meses, a marca deve ser batida com folga. As exportações de grãos e alimentos foi acelerada pelo câmbio favorável e pelo tempo seco, que favoreceu os embarques. Cerca de 65% da movimentação dos portos paranaenses neste ano foram de exportação. Ao todo, foram exportados mais de 38 milhões de toneladas de carga. A soja segue sendo o produto mais movimentado nos portos paranaenses. Além do produto em grão, o óleo de soja também foi destaque. Nesse período de tantas incertezas por causa da pandemia, as fake news, que são aquelas notícias falsas, têm se espalhado super rápido e causado ainda mais receio na população. Pensando em evitar essas situações, pesquisadores da UEL criaram um programa para impedir as fake news sobre a Covid-19. Informação de qualidade continua sendo uma das maiores aliadas no combate à Covid-19. Foi pensando nisso que pesquisadores da UEL criaram o Corona-I, um programa que utiliza inteligência artificial para informar sobre a doença e evitar a propagação de fake news. A ideia, então, surgiu para criar uma plataforma de detecção de notícias falsas relacionadas ao Covid e ao Corona. Considerando em algumas reuniões de pesquisa, em algumas reuniões da própria instituição, sobre a necessidade da universidade contribuir com a disseminação de informações sobre a patologia, nós tivemos a ideia, então, de agrupar tanto informações sobre a patologia, das mais diversas, desde tratamento, máscara, aglomerações, caminhadas, o que a gente pode fazer para dar dicas e também informar a sociedade. Junto a isso, algumas dúvidas que viriam de notícias falsas, que viriam para a gente, não necessariamente de uma fonte confiável. Para responder às dúvidas da população, o robô acessa bancos de dados oficiais, formados com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, em artigos científicos. Bom, como é que ele funciona? Um agente inteligente é uma das áreas, os agentes inteligentes, né, seria uma das áreas da inteligência artificial, onde ele atua em determinado ambiente, reagindo a estímulos. A ferramenta funciona tanto por mensagem de texto, quanto por áudio. Eu vou fazer uma pergunta agora, utilizando o comando de voz. Quais são os sintomas do coronavírus? A resposta é automática. Alguns pacientes relatam coriza, obstrução nasal, dor de garganta e diarreia. E os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, cansaço e dificuldade para respirar. Mais uma contribuição da Universidade Pública para a população. Então a gente alinhou velocidade nas respostas, nas respostas de forma dinâmica, a gente tem a capacidade de atender de forma escalável, nós temos as informações atualizadas, de fontes confiáveis e entregando isso para a comunidade de forma gratuita. Então juntando todas essas características, eu acho que é uma contribuição não só acadêmica, científica, que dá subsídios para pesquisas sobre as questões que são perguntadas, a forma de perguntar e como isso pode ajudar a avançar até as nossas pesquisas, mas também informar a população sobre as mais diversas dúvidas de qualquer lugar. Mas a pandemia também trouxe novos costumes que vieram para ficar. Fazer as atividades pela internet é um deles. E esse novo hábito já está facilitando a vida de muita gente. No Paraná, por exemplo, quem quiser pode fazer a carteira de identidade pelo próprio celular. Ir até o posto de atendimento para renovar o RG já é coisa do passado. A Polícia Civil do Paraná lançou a Segunda Via Fácil, uma iniciativa pioneira no país, que permite ao cidadão encaminhar uma foto do próprio celular ou do computador para fazer uma nova carteira de identidade. Antigamente nossos pais, nossos avós ficavam a vida inteira com o mesmo RG. Porém agora cartórios, bancos, em vários locais, empresas e até os países da América do Sul solicitam um RG com menos de 10 anos. Agora o cidadão paranaense, de forma pioneira a nível de Brasil, tem o conforto de poder atualizar o seu documento de casa, utilizando-se de um celular, de um tablet, de um computador, de um notebook, sem precisar submeter-se a todos os procedimentos, que nós sabemos que muitas vezes causam transtorno à vida do cidadão em virtude da alta demanda dessa renovação. No ano passado, a Polícia Civil emitiu mais de 775 mil carteiras de identidade. Cerca de 30% desta demanda é com a atualização da foto. Agora, com a Segunda Via Fácil, a Polícia Civil dá mais um passo rumo à modernização do processo e espera desafogar os postos de atendimento. Basicamente, as pessoas que têm RG no Paraná desde 2012 até os dias de hoje já possuem todos os seus documentos digitalizados no nosso banco de dados. Mas, postos de institutos de identificação no Estado, desde 2006 já vêm sendo digitalizados os seus documentos. Então, é importante que a pessoa não se atenha à data, mas que tente fazer a Segunda Via no site e o site mesmo o sistema vai reconhecer. pode ser de 2006 para cá, mas, possivelmente, todas as pessoas de 2012 para cá. A Segunda Via da Carteira de Identidade pode ser solicitada pelo site do Instituto de Identificação do Paraná e custa R$ 36,72. E a foto, mesmo sendo tirada de casa, precisa seguir os padrões de segurança internacional. O passo a passo também está na internet. Elas têm que ser sérias, sem uso de adereços, aquele padrão que todos nós já conhecemos. Nós temos recebido muitas fotos de pessoas que tentam ou pensam que estão no Instagram ou no Facebook. Obviamente, essas fotos são recusadas, mas o cidadão não se preocupe porque ela recebe o SMS de recusa com todas as orientações do que está errado na sua foto. O cuidado com os animais marinhos, que vivem na área dos portos de Paranaguá e de Antonina, no litoral paranaense, é tema de uma campanha. Uma cartilha foi desenvolvida para orientar as embarcações sobre como agir ao encontrar algum destes animais. O cuidado com animais marinhos, que vivem nas áreas dos portos de Paranaguá e Antonina, é o tema da nova campanha da Portos do Paraná. Por uma cartilha, as embarcações da região são orientadas de como agir ao encontrar grupos de boto cinza durante a navegação. Isso porque, durante as atividades de monitoramento, foram identificados animais com pequenas cicatrizes de hélices no dorso e nas costas. E como esses animais ocorrem na área muito próxima, aqui à região portuária, eles utilizam nossos berços de atracação como locais para alimentação, para caça, porque eles têm o hábito de encurralar os cardumes de peixe contra os costados dos navios. Então, a gente identificou que esses animais estavam machucados e que precisaria de uma ação de orientação para as pessoas que pilotam embarcações e que costumam frequentar aqui a região do cais. Entre as orientações está manter a distância mínima de 300 metros dos animais. Se for menor, o motor deve ser colocado em neutro ou velocidade mínima. Ao encontrar o boto cinza, a velocidade deve ser inferior a cinco nós. Evitar mudanças bruscas de direção. Não acompanhar os botos por mais de 30 minutos. e, em caso de fêmea com filhotes, não exceder 15 minutos. O boto cinza é listado pelo Ministério do Meio Ambiente como espécie ameaçada e tem status de espécie vulnerável na lista da fauna brasileira de espécies ameaçadas de extinção. O mamífero pode viver entre 30 e 35 anos e atingir 2,20 metros e pesar 90 quilos. No próximo bloco, veja que uma empresa paranaense é destaque nacional na produção de tubos e conexões. E tem ainda uma ótima opção para as crianças curtirem em casa. É a hora do conto. Não saia daí, a gente volta já. Uma das maiores empresas de tubos e conexões do país é Paranaense. A produção é de 3 mil toneladas por mês e esses produtos vão para todo o país e também para o exterior. Veja na quarta reportagem da série Feito no Paraná. O Paraná abriga grandes empresas que contribuem com a economia e geram empregos para a população. Aqui em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, fica uma das maiores empresas do Brasil no processamento de PVC. Por aqui, 100 toneladas de matérias-primas se transformam em tubos e conexões todos os dias. Basicamente, 95% da transformação é a base de resina de PVC. O PVC é usado para a fabricação de tubos, tanto para água fria, água potável, desde a caixa d'água até as torneiras e a questão de esgoto também das casas e prédios. E além da linha de infraestrutura, que é basicamente saneamento. Então, a Prastilite atua nesses três segmentos e também na linha elétrica, através de eletrodutos corrugados, canaletas e outros acessórios para a linha elétrica. A empresa foi fundada em Curitiba em 1988. Em 2013, veio para a Fazenda Rio Grande, onde construiu um dos maiores parques Fabris do Brasil, com quase 90 mil metros quadrados, o equivalente a nove campos de futebol. A Prastilite é uma indústria que gera 500 empregos diretos. Ela possui 400 representantes, ou seja, 400 empregos indiretos, e mais os freteiros também, na faixa de 400 a 500 freteiros, de forma direta. Ou seja, de forma indireta, a gente pode multiplicar esse número por três para a gente ter uma noção da dimensão, da importância da Prastilite no cenário do Paraná. Do Paraná, os produtos vão para todo o Brasil, além de países da América Latina e da África. Com produção mensal de 3 mil toneladas de produtos em PVC por mês, a empresa quer dobrar este volume em até cinco anos. A Prastilite tem investido bastante no seu parque industrial, e a gente acredita que em cinco anos a Prastilite estará com um volume de transformação um pouco mais do que o dobro, essa é a nossa projeção, e consequentemente abrangendo maiores mercados também. Sempre na vanguarda das inovações, Curitiba tem também o primeiro co-working público do país. O Worktiba abriga startups, empresas de economia criativa e de impacto social. O nosso dia a dia é cada vez mais permeado por tecnologias e soluções inovadoras, e as empresas que atuam nesta área apostam na inovação também na hora de escolher um espaço de trabalho. É na capital do Paraná que está situado o primeiro co-working público do país. O Worktiba abriga startups, empresas de economia criativa e de impacto social. Maxon foi aprovado em edital público e desenvolve um aplicativo com apoio da prefeitura. Nossa ideia nada mais é que um super aplicativo de jiu-jitsu que trabalha no desenvolvimento social através do atendimento de jovens, adolescentes e crianças na região metropolitana de Curitiba. É um projeto físico lá, e nós queremos monetizar para poder sustentar esse projeto. Então nós procuramos vários ambientes de aceleração que pudessem nos dar ideias, e nós viemos modelar dentro do Worktiba, Cine Passei, com o apoio do Vale do Pinhão e toda a comunidade de inovação de Curitiba. É nesses espaços que nascem ideias inovadoras e soluções criativas para a sociedade. O Davi criou um aplicativo que facilita a vida das pessoas na hora de consumir medicamentos. A partir do momento que a pessoa compra o medicamento, ela cadastra rapidamente usando o código de barra da embalagem, esse medicamento na plataforma. Ela vai poder receber alerta sobre os horários e dias de tomar aquela medicação. No final do tratamento, ela vai poder deixar aquele medicamento compartilhado de forma pública ou privada. privada em grupos, por exemplo, dentro da família, ou dentro do condomínio, dentro dos colegas de trabalho, onde aquele medicamento que ela não precisa mais vai poder ficar disponível para as outras pessoas. Tudo isso coloca Curitiba num lugar de destaque no mapa da inovação. Curitiba é considerada mundialmente como referência em inovação. Nós ficamos entre as cidades mais inovadoras no mundo em 2019. Também participamos de duas premiações importantes mundiais, o Smart City Expo World Congress, que foi em Barcelona, onde Curitiba ficou entre as seis cidades mais inteligentes do mundo. E o Vale do Pinhão, que é o movimento do ecossistema de inovação de Curitiba, também foi indicado como sendo um dos ecossistemas mais inteligentes da América Latina. Mas não é só a capital do estado que caminha rumo à inovação. No sudoeste, o município de Pato Branco aposta no empreendedorismo e na inovação para se desenvolver, com feiras, eventos e investimentos na área. Em Maringá, na região norte, conta com mais de 400 empresas de tecnologia, se consolidando como a segunda cidade do país com o maior número de empresas certificadas no setor, atrás somente de São Paulo. Este cenário positivo movimenta a economia e contribui com o desenvolvimento do Paraná. Qual criança não gosta de uma boa história, né? Uma ótima opção para entreter os pequenos em casa é a hora do conto da Biblioteca Pública do Paraná. O que que aconteceu? Contação de histórias e muitas atividades. Dá só uma olhada. Uma galinha. Um cavaleão. Um peixe. A equipe da Sessão Infantil da Biblioteca Pública do Paraná produziu uma versão virtual da Hora do Conto, que antes era realizada presencialmente. Inicialmente nós fizemos os vídeos, gravamos todos eles em casa, fizemos a edição, toda a curadoria de escolher algumas histórias, tanto histórias que já conhecíamos do nosso acervo e também histórias que a gente teve que buscar com outros profissionais e educadores que também podiam nos passar essas histórias. Contamos essas histórias, fizemos a gravação e a edição dos vídeos e eles ficavam disponíveis na nossa plataforma do YouTube, da Biblioteca Pública, principalmente a parte da BBB Conta. O Hora do Conto tem como objetivo despertar em crianças e jovens o gosto pela leitura. E essa viagem pelo universo da literatura pode ser feita sem sair de casa. No canal BPP Conta do YouTube tem lives com leituras super interessantes. Vou até a casa da bobó. Agora a gente está numa nova fase, que é a fase de lives. A gente tem feito lives todas as sextas-feiras, às 15 horas da tarde, com os contadores aqui da biblioteca, para que as pessoas possam assistir em casa e também se aproximar um pouco mais da biblioteca. Não! Ela encontrou um novo! E não uma gilhata! Vira que só vive com um... Vira, vira. Vire, mexe, mexe, vira. Na panela e na planilha, todos da mesma planilha. E tem também uma playlist bem bacana com lendas do folclore brasileiro. E deixou a sua canoa deslizar pelo rio como um sonho. Para sua sorte, a canoa desembocou no Iguarapé e o canto foi se afastando até sumir. As pessoas que estavam por perto comentaram ao ver a ventania. O que será que não se come? Que nada! É um saci! Os nossos serviços continuaram dessa forma online. Embora a gente sinta muita falta das crianças aqui, de todo esse carinho que a gente recebia presencialmente, a gente acredita que estar em casa com vocês também tem sido ótimo. Não deixe de assistir as histórias e todos os conteúdos criados para vocês. E chegou a hora de mostrar aqueles lugares do Paraná que deixaram saudade. Hoje é a Aline, de Campo Largo, que fala sobre uma aventura que fez no recanto dos Arcos, em São Luís do Purunã. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou de Campo Largo e o lugar que eu visitei e amei, conheci e deu saudade é o Recanto dos Arcos, que fica em São Luís do Purunã. É um lugar que tem uma paisagem linda e incrível, tem chalés, tem também a opção de camping, caso queira passar alguns dias por lá. E é um lugar maravilhoso e sem contar que tem uma cachoeira linda que vale muito a pena conhecer. Que delícia, hein? Viajar sempre é bom, né? E você? Manda para a gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deu saudade. Para participar é só fazer um vídeo pelo celular e enviar para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí na tela. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. E hoje eu me despeço com mais imagens do Memorial do Rio Iguaçu. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho